O Soba está de férias, veio a passeio ou veio ao trabalho? Eu não vi nada disso, vi mesmo só por vir, a pessoa para vir aqui afinal tem de vir por causa de alguma coisa Não, desculpa, para relaxar um pouco, vamos à praia, o Soba vai gostar Seu nozuela que deve, vamos então Oh que rio, essa toda água é de quem? Isso não é rio, é mar e é de ninguém, se o Soba quiser, pode banhar também Aie, pode banhar? Sim, pode Então me prepara já, rede para se esfregarem, tomando saboneta Saboneta? Aquele sabão que já vem com cheiro, se é na cidade que estou, é para as coisas que quero O banho daqui não precisa sabonete, é só nadar Até saboneta é para caminare, me tira daqui, não quero esse tipo de banhar Banhanha, 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 afinal é só se molhar Mais velho, fica calmo Eu tô carmo Deixa só dar uns mergulhos, já vamos Ei, rapaz, você não goza comigo, está a mudar a minha frente, me mostrar o imbigo Soba na praia mesmo assim, usa-se fato de banho, aqui não se banha com bubu, fica estranho Eu até entendo isso da nossa tradição, e o que estás a ver é fruto da evolução Afinal, quando falo evolução, meu corpo, restam, bora mostrar Aquela miúda tá quase nua, se lhe violarem, assim vão falar, é azar Não liga muito, um ano a soba, na cidade é assim Epa, não tem nada para comer, mesmo só ovo No quimbo essa hora já comi, já bebi maruvo Ok, 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 você que manda, amor rei, soba é king Vamos então fazer algumas compras no shopping Tuieto O quê? Eu disse vamos, então não sabe língua, essa é língua da terra Toda hora é inglês, inglês, aprender besteira Mais velho o inglês é idioma universal, língua comercial Nas escolas só agora tão nos ensinar fiote Poupa não é nossa, devíamos ensinar isso antes Olá vocês, lá no quimbo, nós mesmo o português Não entendemos bem, dá-me falar de inglês Se é zoar, gondomoné, vais voltar a ser escravo do Mindele Ah, puta malogia Eh, 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 bruxo, escada aqui tá a andar, quero me deixar cair Escada rolante, não vais nada cair, velho Vamos ali pra comer Ah, essa escada vai me matar Boa tarde, senhores A nossa sugestão do dia é peru assado com salada Boa tarde, queremos sim um peru assado E pra sobremesa temos petit gâteau Sim, e pra beber? Temos vinhos, cerveja e gin Ok, gin Esse tal do peru É mesmo assim, não entra tempero Sim Não quero Se salada que estão a falar é tomate que cortaram Sim E olho cru que espejaram Sim É por isso vocês aqui adoecem à toa Comem à toa Essa salada é comida de cabrito, mas é E esse petit gâteau Não é gâteau, é gâteau Agravaste mais no O Por que misturaram bolinho congelado? Acá, no quimbo laranja e bué aqui solta a casca Mas velho aqui não é desse embutir É de apreciar Vamos abrir champanhe Pra brindar E não complica-se, não vou deixar na paragem Eu co quero mesmo voltar É mega passagem, eu vou voltar Também tá se achado com a cidade, eu vi cidade a cidade, afinal é assim Pessoa para passar a estrada Tem que depender desse que vê porque carro De um lado ou outro, mesmo assim morre atropelado Ficam todos juntos, mas não estão juntos São seis pessoas, cada um com o telefone deles se olham Nem se dão confiança, mas passamos o dia juntos Quer dizer, aquele é só se saudar na chegada E na ida também se despedir, mas não estavam juntos Agora ficam aí porque salada Cidade, cidade, cidade Cidade de quê? Aí mesmo aquela salada Manitumata é isso É quando chegar lá no quimbo, vai ver se não vou falar Quimbo é melhor, pá? Ar fresco Aí depende de assim Pra trazer outras coisas na pele Ali eu tô embora Não, fresca Não estraga dentro de coco Água fresca dá arca, não Ali tem na sanga, também tá fresco Fica aí cidade, cidade Eu não vejo lógica de cidade Tchau